Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma cilagem Só que antes deixa eu explicar para vocês Você sabia que qualquer pessoa que mora na roça pode criar gado? Pois é meus amigos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma cilagem para criar gado Sem ter lá aquelas grandes terras para estar criando seu gado, viu? Acompanha nesse vídeo que vocês vão entender direitinho como que funciona Então meus amigos, aqui é um buraco onde a gente faz a cilagem Primeiro eu vou apresentar as pessoas que estão trabalhando aqui nessa cilagem É o meu irmão, esse de camisa azul, o meu primo, esse de calça preta E mais um rapaz que está aqui ajudando a gente E eu que estou gravando aqui com a câmera Esse daqui é o buraco de enterrar o mini, fazer a cilagem Aí a gente bota esse plástico aqui, esse saco aqui Como o buraco é novo, pode ter alguma ponta de raiz que vai furar a lona Está vendo aqui Olha galera, 5 metros de comprimento 1 de largura E 60 de fundura A gente calcula que seja proporcional para um lastro de milho De mais ou menos 3 quilos de milho Foi plantado uns 3 quilos de milho E aí quando o milho cresce a gente tira os pés E joga aqui Aí a gente vai ver Pela experiência que a gente tem A gente acha que está certo Mas a gente ainda vai ver de novo Na hora que tiver moeda a gente vai ver o tanto que vai dar E a gente vai estar mostrando para vocês aí no final do vídeo Beleza? Agora veja aqui Já já eu mostro para vocês como é que fica a lona Aqui é a máquina de forrageira Para cortar, para triturar Não é a forrageira adequada não É profissional não Mas essa daqui já resolve Olha Está vendo? Tamanho Aí aqui é a máquina de moeda Aqui é os pés Já tem um monte aqui Já foi cortado um bocado aqui E tem um monte lá ainda A gente quando tiver tudo Quando tiver moeda eu mostro mais detalhes para vocês Enquanto os meninos colocam a lona aí no buraco O plástico preto Isso aí é um plástico preto Eu vou explicar para vocês qual a regra Tudo direitinho Que é para vocês não estar fazendo aí errado Caso vocês queiram fazer, viu? Então, a gente planta o milho Quando dá com 62 dias Até 70 dias O milho já vai estar pronto De vocês triturar E colocar na silagem Caso vocês queiram utilizar As espigas do milho Para vender Para ganhar um dinheiro em extra Vocês podem estar tirando Com 62 dias Está no ponto Para o consumo humano Viu, galera? Sendo milho adequado Para o consumo humano Como o AG10 Ou o milho saboroso É o que eu mais recomendo Mas o milho transgênico Também pode ser consumido Pelos humanos Só que ele não é tão doce Como o milho AG10 E o saboroso E se você quiser Triturar o pé do milho Com espiga e tudo Fica até mais melhor Para o gado Porque fica mais forte Entendeu? No final do vídeo Eu vou estar colocando A proporção do buraco Para vocês utilizar Da lona O tamanho da lona Para cada quilo de milho Porque assim você vai entender Direitinho Cada processo Nessa atividade Beleza? Para vocês entenderem Direitinho Como deve dar Essa ração Para o gado Em quanto tempo Misturado com o que Eu vou dar uma breve Explicação aqui Para vocês Viu? Então Vocês fazem Essa silagem Como eu estou mostrando Para vocês E vou mostrar Mais detalhes No final Depois que Vocês trituram Todo o milho Jogam dentro desse buraco A corte bem Acostadinho Com os pés Né? Aí vocês Cobrem com a lona Pegam os beral da lona Jogam em cima Do milho Com o buraco Cheio de milho Triturado Aí jogam a terra E abafam Porque estando abafado Com a estrutura Da terra E da lona Esse milho Vai cozinhar Ele fica bem Cozinhado Fica cheiroso Fica bem atraente Para os animais Entendeu? O ideal É uns 40 dias Você começar A tirar para o gado Mas se você tiver Com pressa Você pode tirar Até com 15 dias Você já pode começar A tirar Se você tiver Com pressa Porque o gado Já fome Truu Desse jeito Aí Mas já Depois de cozido E com 15 dias Ele já está Já está cozido Beleza? A mistura Você pode dar Misturado Com o pre-mix Né? Que é para O pre-mix Adequado Pagado Se eu sei Se quiser Se não quiser Coloca um sal Mineral Também Que é para Atrair mais O animal E nós também Se você não quiser Colocar nada Você pode Pode dar Do jeito Que está Que já vai O seu gado Vai melhorar Bastante Vai engordar Porque aí É muito forte Essa silagem É muito forte Mesmo É uma ração Muito boa Viu? Agora galera Aí tem um segredo Para vocês Não perder Não deixa Entrar água Tem que ser Lona nova Não pode ser Lona furada Porque se Entrar água Vai apodrecer Aonde a água Bate Vai apodrecer Vocês Vai estar Perdendo Silagem Perdendo material Viu? Quando vocês Tirar Para dar Para o animal Vocês Abre do mesmo Lado Que vocês Terminem de Cobrir Vocês Abre Né? Vou mostrar No final Do vídeo Vocês Abre a silagem Tira o tanto Necessário Para um dia E depois Joga a lona De novo Não precisa jogar A terra Só joga a lona E joga um peso Em cima Para o gente Não tirar a lona Né? Joga a lona De novo E deixa Sempre abafado Porque assim Você passa Dias Até mês Tirando essa silagem Aí E dando Para o animal Sem ela estragar Viu? Porque se você Deixar É... O buraco Aberto Aí Entrando vento Entrando água Essas coisas Aí Vocês Acesse lá Já apodrecer E aí Você vai estar Tomando perigo Beleza? Eu vou acelerar O vídeo Um pouquinho Para vocês Vê direitinho O processo Como é que vai ser O passo a passo O final do vídeo Vou dar mais Alguma explicação Que seja bem útil Para vocês Beleza? Por enquanto Se você estiver gostando Do vídeo Dá aquele joinha Que é para cortar No seu canal Se inscreva Caso que ainda Não seja inscrito E ative o sininho De notificação Para você se notificada Sem que Eu postar vídeo De novo Aplausos 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 Olha galera, vocês tem que entender que o plástico tem que ser o dobro do tamanho do buraco porque tem que cobrir, depois que na parte de baixo a gente põe a metade e na parte de cima a gente põe o resto, que é para ficar bem cobertinho, bem abafado, quando for na hora de abrir galera, vai abrindo aqui, vai tirando aqui para lá, para não tirar tudo de uma vez, abre, tira um pouco de ração, dá para os animais, cobre de novo e assim por diante, todo dia vai abrindo e tirando um pouco até acabar, é assim que funciona. Aí vocês me seguem aí, que eu vou, esse processo eu vou estar mostrando para vocês aí assim que for para tirar a ração, viu? Olha galera, lembrando que a partir de 15 dias já está no ponto de tirar para dar para os animais. Agora se você não quiser tirar, quiser deixar de um ano para outro, isso aí pode passar até dois anos debaixo da terra. Se não entrar água para estragar, para apodrecer, fica todo tempo a ração fresquinha, não estraga não, viu? Pode deixar aí que não tem erro não. Vamos supor que você tenha um milho para colher, para fazer a silagem, mas seu gado não está precisando. Você pode enterrar o milho todinho, não se preocupa não. Vamos supor que você enterra no inverno, você enterra no inverno, aí espera lá para setembro, quando está tudo seco, está sem pasto para os animais. Aí sim é a vez de você descobrir a sua silagem e começar a dar para os animais, viu? Você pode fazer isso tranquilo. Um detalhe importante também, quando for para cobrir a silagem, tem que cobrir de lá, viu? Tem que cobrir de lá para cá, porque aqui é o lado que ficou a ponta da lona, aí o peso vai baixando e vai criando ar. E vê que a lona está alta, aí vai criando ar e o ar vai saindo lá, porque se ficar sem ar é até melhor, porque diminui o volume e esquenta mais para estar cozinhando o milho, viu? Está quente aí, Jonas? Está. Vamos meter a bolita, está bem quentão o vapor. É porque o milho já está esquentando, já. Pronto, meus amigos, ó. Silagem está toda feita, né? Volto a dizer, o ideal é dar 40 dias, para estar toda cozinhadinha, toda no ponto, chega a estar cheirosa, para dar para os animais. Mas se a pessoa tiver com pressa, a partir de 15 dias já pode começar a dar, ó. Já está tudo cozinhado, beleza? Pronto, meus amigos, deixa só eu dar uma explicação aí mais detalhada rapidinho para vocês aí, que é para nós fechar o nosso vídeo. Então, meus amigos, vocês fazem assim, vocês têm pouca terra, né, quer criar um gadinho, essa é a melhor maneira. O que vocês fazem? Pranta o milho, né, vocês adubam a terra, planta o milho, né, e quando estiver no ponto de tirar, vocês, com 60 dias, 70 dias, no máximo, vocês fazem esse processo da silagem e já plantam de novo, porque assim vocês têm 3 safras por ano, viu, galera? Quando, é, quando está no inverno, que não precisa aguar, muito bem, melhor, ó, mas quando está na seca, que precisa aguar, vocês ligam, as pessoas, aguam, e assim vocês tiram 3 safras de milho por ano, viu, galera? E nessas 3 safras, dá 3 silagens, dependendo do tamanho do terreno de vocês, dá 3 silagens grandes. E assim vai acabando, uma silagem entra no um, acabando um entra no outro, e assim por diante. Nunca vocês, é, tá sem ração, pra criar o gadinho de vocês, beleza? Gostaram do vídeo aí, ó, dá aquele joinha, que é pra fortalecer o canal, se inscreva, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho de notificação, pra vocês serem notificados assim que eu postar vídeo novo. Um forte abraço, e espero vocês no próximo vídeo, valeu! E aí Obrigado.